Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia, bom dia, bom dia, é muito bom, bom viver, não é? É muito bom viver, claro que é bom viver, mas o bom viver significa, sim, respeitar a vida, respeitar a vida. O que é respeitar a vida? O que é respeitar a vida? É você valorizá-la, é você respeitar o seu corpo, respeitar a opinião do próximo, respeitar o espaço do próximo, respeitar a vida, porque a vida é, é o respeito que temos, não é? É o respeito que damos por tudo quanto a vida nos dá. Respeitar a vida é respeitar a natureza, respeitar a vida é respeitar as condições de cada um, respeitar a própria ignorância do ignorante. Isso é respeitar a vida, adianta eu discutir com uma pessoa ignorante? Veja bem, não estou falando apenas da estupidez de pessoas, não, estou falando da ignorância, da falta de conhecimento. O que adianta eu discutir sobre um assunto com uma pessoa que não tem a profundidade naquele assunto? Então eu tenho que respeitar a ignorância do ignorante, porque muitas das vezes o ignorante ele quer discussão. E como eu, que tenho conhecimento, eu quando eu digo, não é a minha pessoa, estou falando quem quer evitar discussões, quem quer evitar desgaste. Ele faz o que? Ele se priva, para que eu vou discutir? É como o Gilberto Rissato, ele diz aqui, tem muitas pessoas que querem debater religião. Para que? Para que debater religião? De maneira nenhuma. A pessoa está certa dentro da religião dela, conforme o grau de conhecimento que ela tem. Então ela está certa. Ah, eu estou certo dentro do que eu sei. Eu estou certo dentro do que eu acredito e do que eu sei. Mas eu tenho que respeitar a certeza do outro. E assim eu estou respeitando e estou valorizando a vida. Não é mesmo? Olha, o tema do programa de hoje tem a ver com o assunto que estamos aqui abordando agora. Olha só, o amor começa com o respeito. Eu amo a minha vida? Então eu tenho que respeitar a minha vida. Se realmente eu digo, ah, eu amo a minha vida, eu respeito a minha vida, ah, eu amo o meu próximo, eu respeito o meu próximo, eu amo minha esposa. Então eu tenho que respeitar, inclusive, a forma que ela pensa que seja diferente da minha. Isso é o amor. Isso é o amor. Se eu tenho amor com o meu trabalho, eu tenho que respeitar dentro do meu trabalho aquele que pensa diferente a mim. Se eu tenho amor pelas minhas conquistas, eu tenho que respeitar, por exemplo, eu tenho amor por um carro. Isso aí as pessoas sabem, né? Muitas pessoas que gostam de carro, elas exercem o amor dela pelo carro como cuidando do carro. Está errado? Não. Mas por que não usar do mesmo amor e cuidado com o carro com outras coisas? Com tudo. Isso é a expressão do amor. É, tem gente que ama o carro e cuida mais do carro do que da própria vida, do próprio corpo, que também é um carro, é um veículo que nos leva nessa viagem chamada vida. Então é o amor que precisa ser expressado. É o amor. É o amor. O amor, ele se manifesta através do respeito. Como daqui a pouco nós vamos ouvir a cigana Esmeralda, que ela vai falar sobre esse tema, ela vai abordar esse tema. O amor, ele começa no respeito. Então que possamos respeitar, respeitar literalmente a vida, amando a vida. Ou amando a vida, respeitando a vida. Vamos fazer a nossa prece? Vamos lá? Para que esse dia seja muito produtivo, convido a todos vocês, todos, para que, com sentimento de amor pela vida, pedirmos a Deus, Senhor, a sua sabedoria, para aproveitarmos cada minuto dessa vida. Para que saibamos, saibamos utilizar de cada minuto de nossa existência, no aprendizado, na doação do nosso conhecimento ao próximo, que possamos aproveitar a vida, para nos enriquecer, de conhecimento, de entendimento, de experiência. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Quero ver além das aparências, teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê-se, não bem que há em cada um deles. Fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que só de bênção se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor. E que no decurso deste dia que amanhece, eu te revele a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Como é bom fazer uma prece. Como é bom orar. Como é bom se comunicar com Deus. Como é bom expressar as palavras boas. Como é bom falar que nesse dia que amanhece, eu possa te revelar a todos. Como é bom pedir sabedoria, discernimento. Como é bom pedir que nos ajude a fechar a nossa boca de qualquer maldade. Como é bom tampar os nossos ouvidos e todas as calúnias. Como é bom. Como é bom buscar a manifestação de Deus em nós. Como é bom. Como é bom. Senhor. Pedimos sabedoria cada vez mais. Para aproveitar dessa riqueza que é a vida. Não é mesmo? Presta atenção nas palavras da cigana Esmeralda. Grande Espírito que tem muito a nos ajudar. Que a pouco nós voltamos. Bom dia a todos. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Todos vocês sejam sempre bem-vindos. A nossa casa. A nosso templo. Sintam-se sempre. Agraciados. Abraçados. Ao adentrar esta casa. Que todos que estejam vendo, ouvindo. Que sintam a nossa presença. Junto aos familiares. Junto aos amigos. Junto a todos vocês. Que tenham um pensamento de amor. Que vocês todos conquistem sempre o que Jesus quer para cada um de nós. Que todos conquistem o amor de Maria Santíssima. O amor do Cristo. Que caminhemos sempre, sempre juntos. Que consigamos chegar a um consenso. E que todos entendam que o que nós falamos é para o bem de cada um de vocês. Não é para conquistarmos nada além do amor. É o que nós sempre queremos proporcionar a todos. Que o amor do Cristo. Que o amor de Maria Santíssima. Ilumine o lar. Ilumine a mente e o coração de cada um. Que nos procura de alguma maneira. Materialmente. Fisicamente, quer dizer. Ou espiritualmente. Estamos sempre, sempre dispostos a cuidar de cada um de vocês. Sempre. Que vocês conquistem a sabedoria que o amor e a fé traz. Que vocês estudem para compreender quem somos nós e o que estamos fazendo. Para que vocês tenham em mente que quando estamos encarnados. Temos muitas dificuldades. E que nós entendemos todas as dificuldades de cada um de vocês. Mas. Que essas dificuldades. Têm. Um porquê. E que vocês conseguem. Suplantar. A cada necessidade. Que vocês sejam simples. Simples. Que vocês aprendam. Que não. Não pode. Agora não dá. São palavras. De aprendizado. Aceitem. Conquistem. Sejam simples. Sejam simples. Entendam. Que nem sempre. Vai sair. Vocês terão. O que vocês querem. Naquele momento. Mas no futuro vocês verão. Que foi mudado um pouquinho. A maneira de. De trazer. O que você pediu. O que foi o melhor. O que foi o melhor para você. Estudem. Saibam sempre. Quem somos nós. Quem são os espíritos. E o que nós estamos fazendo. E o que nós estamos fazendo. Tenham dentro do coração de vocês. A sapiência. Da fé e do amor. Jesus. Jesus. Veio trazer. Essa verdade. O amor incondicional. E a fé. Fé. Do tamanho. De um grão de mostarda. Mas que pode movimentar. Montanhas. Tenham fé. E tem um amor. Dentro do coração. E aprendam. Como médiuns que são. Se vocês estudam. Sabe que a mediunidade. É inerente ao ser humano. Então a mediunidade. Já vem com a sensibilidade. Portanto. Todos. São médiuns. Aprendam. A saber. As intenções. De cada pessoa. Num olhar. Mas não sejam juízes. Nem de vocês. Nem dos outros. Simplesmente. Aprendam. E saibam. Com amor. Com fé. E com caridade. Respeitar. A todos. Nesta terra. Não é porque vocês divergem. Em religião. Credo. Profissionalmente. Economicamente. Não é porque diferimos. Cor. Por gênero. Somos diferentes. E que não precisam de respeito. Todos precisam ser respeitados. Todos. Todos. Indiferente. De quem você vê. Com os olhos. Do corpo. Vocês tem que sentir. Quem são. Em suas almas. E aí. Haverá o respeito. De todos. Para todos. E com tudo. Nesta terra. Vamos trabalhar. Bastante. O amor. Vamos espalhar o amor. e não espalhar as mentiras. E não espalhar as nossas verdades. As pessoas acham realmente que sabem tudo. E começam a espalhar maledicências. Se todos se respeitassem. Tudo. Tudo que já teve de desenvolvimento. Celulares e seus aplicativos. Televisão. Rádio. Todo esse desenvolvimento. Seria para o bem. Para fazer com que todos. Se conhecessem. Soubessem da cultura. E do que está acontecendo em seu país. Mas ainda há seres humanos. Que utilizam. Todo esse desenvolvimento. Para disseminar. O ódio. Para disseminar a mentira. E para degradar. O ser humano. Não façam parte disso. E ensinem a todos. Todos que puderem. Que isso é errado. Não fiquem discutindo. Não fiquem brigando. Nem pessoalmente. Nem pelas redes. Vamos nos amar. Vamos passar uma oração. Vamos passar simplicidade. O orgulho. Ele tem a sua parte boa. Mas também tem a sua parte ruim. Pensem bem sempre. O que o ego faz com cada um de nós. E sejam sempre bem-vindos. Que os meus amigos também precisam trabalhar. Aqui. Nós vamos. Humildemente. Tentar. Ajudá-los. Para que tirem todos os miasmas. Toda a energia negativa. De problemas. Que podem ter fisicamente. E de seus problemas espirituais. Através da mirra. Do algodão. E depois. É queimado. Na colônia esperança. No vale dos reis. É queimado. Todas essas energias. Todos esses miasmas. Então. Pensem. Reflitam. O que precisa ser retirado. Da vida de vocês. Para que todos caminhem. Com amor e fé e caridade. E nós. Sempre nos encontraremos. Se não aqui. Com os médiuns. Nós nos encontraremos. Em suas preces. Em suas orações. E nos seus sonhos. Sejam sempre bem-vindos. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Graças. Obrigado. Cigana Esmeralda. Obrigado. Por todo o carinho. Por toda a atenção. Obrigado. Obrigado. Esse espírito. Que está sempre conosco. Companheira de Dom Carlos Ramírez. Dois grandes espíritos. Que se uniram. Em nome do amor ao próximo. Em nome dos ensinamentos de Jesus. Espírito que. Sabe exemplificar. O amor incondicional. Mesmo estando. Um encarnado. Outro desencarnado. Estão sempre buscando. Essa união. União pura. Para que o amor. Realmente. Seja benéfico. Não apenas ao casal. Mas ao próximo. O mundo espiritual. Nos possibilita. Nos possibilita sim. Estarmos com quem amamos. Sim. Claro. Por que não? Existe sim. O companheirismo. De casal. No mundo espiritual. Mas não tenha dúvida disso. Claro que existe. Para que o casal. Que. Era uma. União. Haja. Essa parceria. Na evolução. Na experiência. E no conhecimento. Obrigado. Cigana Esmeralda. Obrigado. Dom Carlos Ramires. Obrigado. Todos os ciganos espirituais. Bom. Vamos a leitura dos quatro evangelhos. Por favor. Paulo de Moraes. Nos traz mais um enriquecimento. Vamos lá. Passamos a apresentar os quatro evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Roustan. Narração Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo João. Capítulo 1. Versículos 35 a 51. Dois discípulos de João seguem a Jesus. Filipe e Natanael. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse. Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes. Que buscais? Disseram-lhe. Rabi, o que quer dizer mestre? Onde assistes? Respondeu-lhes Jesus, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de São Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João Batista e seguido a Jesus. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse. Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e o levou a Jesus. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse. Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José, perguntou-lhe Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe. Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito. Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael. De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Mestre, tu és o filho de Deus. Tu és rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu. Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou. Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Número 314 Inicialmente, a respeito da hora décima, convém lembrar que os judeus, como os romanos, dividiam as doze horas do dia em quatro partes, cada uma de três horas. Essas quatro partes se designavam por hora primeira, hora terceira, hora sexta, hora nona. Correspondendo a primeira às seis horas da manhã de agora, a terceira às nove, a sexta ao meio-dia e a nona às três da tarde. Nesse pensamento, então, a hora décima corresponde às dezesseis horas, ou, mais popularmente, às quatro da tarde. Os versículos 35 a 42 não precisam de explicações. São compreensíveis. Com relação a estas palavras de Jesus dirigidas a Simão, filho de Jona. Chamar-te-ás Kephas, que quer dizer Pedro, limitar-nos-emos a lembrar-vos o que já dissemos, isto é, que o apelido de Kephas, significando Pedro, dado a Simão, filho de Jona, dizia respeito à sua missão terrena e espiritual, indicando que ele havia de ser a pedra angular da Igreja do Cristo. Número 315 Nathanael creu por o ter visto Jesus numa ocasião em que ele se achava fora do alcance dos olhares humanos. Embora dotado do que se chama segunda vista, qualquer encarnado, para ver, tem necessidade de ser assistido. Preciso se faz que seus guias o auxiliem, colocando-o sob a influência de uma magnetização espiritual que nem sempre produz o sono, mas que desenvolve as faculdades. Superior a todos os espíritos que o cercavam, Jesus, que não sofria a encarnação humana, via à distância. Via o que quer que estivesse fora do alcance dos olhares humanos. É que, revestido apenas de um corpo de natureza perespíritica, conquanto parecesse aos homens achar-se encarnado, era sempre espírito. Conservava, portanto, sob a aparência de um homem, a vista espiritual, a consciência exata da sua origem, a independência da sua natureza e de suas faculdades espirituais. Usou de uma linguagem figurada quando disse estas palavras, anotadas no versículo 51 deste capítulo primeiro. Indubitavelmente, sua vida excepcional, os perigos a que escapou de maneira que os homens tinham por milagrosa, haviam de fazer crer na intervenção dos anjos a seu favor. Aliás, essa intervenção foi real, não para o fim de protegê-lo, mas para, obedientes à sua vontade, lhe prestarem o devido concurso. Sabeis que Jesus se achava constantemente cercado de espíritos superiores, prontos sempre a cumprir suas ordens. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Roustan Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, quanto conhecimento, não é? É necessário que estudemos os ensinamentos de Cristo Jesus, para quê? Para que não caiamos nas tentações do mundo. O mundo é muito tentador. Então, quando eu estudo os ensinamentos de Jesus, eu sei como lidar com as tentações do mundo. Jesus, ele foi anunciado há mais de milênios, que veriam o Messias, Salvador, para libertar o povo da escravidão. E Jesus é esse libertador, que traz o conhecimento, e que por intermédio do conhecimento, nós nos libertamos da ignorância, dos males que são criados pela ignorância. Todo o mal no mundo, tudo que a humanidade vive de mal, é criado pela própria humanidade. Uma vez me fizeram uma pergunta, Deus criou o mal? Não, não. O mal é a ignorância do ser humano. O ser humano ignorante, ele gera a maldade. Ele gera atitudes más, que gera outras atitudes más. Então, quando o ser humano, ele se instruir de todos os ensinamentos de Jesus, não haverá mais a maldade, porque acabará a ignorância. Quando o ser humano entender que todo o mal que ele comete é a condenação para a própria vida dele, ele não mais vai, ele não mais vai querer ser condenado. Não existe leis, não existe julgamentos, perdão, no mundo espiritual. Por que não existe julgamento? Porque a lei é perfeita. Não preciso julgar uma pessoa. A própria lei a condena, se ela estiver fora da lei. E essa é a lei de Deus, a perfeição. Bom, o programa Madrugada com Deus chega ao fim. Agradecemos a vocês que estão na sintonia sempre conosco. Amanhã estaremos de volta. Um forte abraço a todos. Que esse dia seja muito produtivo. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. 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 Obrigado.